Infelizmente, pessoa triste, perda, acaba de ser confirmada nesta sexta-feira. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixem seu like e vamos agora às notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia bastante triste envolvendo a querida que infelizmente faleceu aos seus 28 anos de idade. Isto mesmo, gente. A fotógrafa Ingrid Alves, que faleceu vítima de um mau súbito. A profissional, a pessoa contava com mais de 250 mil pessoas que acompanhavam em suas redes sociais. Ingrid se tornou conhecida, gente, após ser chamada para realizar os ensaios fotográficos dos herdeiros de pessoas conhecidas da mídia. Um exemplo claro disso é que foi ela quem fez as fotos da pequena Mavi, fruto do casamento de Neymar com Bruna Bencardi. Antes de fazer o ensaio fotográfico de Mavi, Ingrid também foi responsável por registrar as festas de aniversário dos filhos de Biel e Thaís, do cantor JP, entre outros, pessoal. Isto mesmo. Outro trabalho de destaque na carreira de Ingrid foram as fotos do chá de bebê do filho de Toguro e Nayara, conhecidos no mundo fitness. No site de Ingrid está escrito, transformamos gestantes em rainhas, contamos sua história através da fotografia. Após a morte, a pessoa da fotógrafa dos famosos, Bruna Bencardi, comentou o ocorrido nos stories, nas redes sociais. A esposa, a pessoa de Neymar, segundo a gente, ela, a Ingrid, se conheceram quando a profissional foi fazer as fotos do nascimento de sua filhada Marina. Bruna destacou que Ingrid demonstrava amor pela profissão e tinha muito cuidado ao tocar em Mavi, principalmente para evitar que a menina acordasse ou chorasse durante as fotos. Ingrid era casada e tinha três filhos, pessoal, uma triste notícia, infelizmente, né, pessoa dessa jovem aí que fotografava os artistas, os filhos também dos artistas. E é isso aí, né, gente, fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansa em paz. E vamos agora, gente, a outra notícia. E esta notícia agora também é bastante triste, gente, a segunda perda aí, pessoal, infelizmente, mais uma triste perda. A jovem Maria Fernandes, filha de famoso, que infelizmente faleceu aos seus 21 anos de idade. Ela era filha aí, pessoal, do querido, pessoal, isto mesmo, o querido cantor mexicano. Infelizmente, o pessoal acabou falecendo. E então, gente, segundo informações do site New York Post, a tragédia, pessoal, aconteceu na última segunda-feira, por volta das quatro horas. Maria e alguns amigos estavam na praia quando ela decidiu entrar no mar. Acompanhada por um colega, a jovem começou a se afogar. O companheiro, gente, foi resgatado por equipes de emergência, mas já era tarde demais para a filha do artista sobreviver. Alguns veículos espanhóis, como a marca, apontaram, gente, que os jovens estariam embriagados quando tudo aconteceu. Entretanto, as investigações ainda estão em curso e averiguando a sequência dos fatos para determinar a real causa do acidente. Após a repercussão, Luiz se manifestou em um comunicado divulgado pelo site Media Time, Onde diz assim, caros amigos e familiares e colegas de imprensa, é com profunda tristeza que comunico a partida de minha querida filha Maria Fernanda. É a maior dor que alguém pode sentir. Agradeço todas as mensagens de apoio e carinho que tenho recebido. Vou respondê-las posteriormente. Peço sua compreensão pela aprofunda dor deste momento difícil e agradecerei sua empatia em respeitar minha privacidade. Obrigado pela sua compreensão, disse o pai, gente, o cantor após a morte, gente, infelizmente de sua filha, pessoal. Infelizmente uma triste perda, né, gente? Se vocês já passaram por algo parecido assim, comente aqui abaixo, deixa um pouquinho aqui de sua história. Agradece os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora, gente, a outra notícia. E desta vez, gente, a notícia agora envolvendo a filha da atriz brasileira Lília Cabral. Isto mesmo, aos 26 anos, a notícia, gente, acaba de chegar. Se vocês conhecem, pessoal, querida atriz Lília Cabral, comente aqui abaixo para quem não sabe, né, gente? A artista é bastante conhecida pelos seus personagens marcantes em várias novelas na televisão brasileira. E a notícia agora, gente, envolvendo a filha dela. Giulia Bertoli, de 26 anos de idade. Filha também da atriz Lília Cabral, de 66 anos. Ela emocionou os internautas ao escrever um texto falando sobre sair de casa dos seus pais. Ela é filha, né, pessoal, de Lília, com o economista Ivan Figueireito. Isto mesmo. O fim de uma era. Foram 26 anos vivendo entre essas quatro paredes. Desde que nasci, minha casa foi meu único endereço. Esse quarto já abrigou um berço, uma caminha, cama de solteiro e uma camona. Começou a filha da atriz, que postou foto e vídeos do seu cômodo. Ela disse assim, Já teve mil e uma configurações para abrigar as infinitas personalidades de uma menina, mulher, ao zero, aos seus 26 anos. Mas agora é hora de alçar novos voos para um lugar novo, cheio de possibilidades. Como diria Dona Laurita. Completou ela, gente. Obrigado por tudo, JB Jardim Botânico, do bairro do Rio de Janeiro. Mas agora eu tenho um novo bairro para chamar de meu. Espero que seja tão feliz aqui quanto fui aí. Porque fui muito feliz estar ali. Ah, posso compartilhar um segredo? Morarei de saudade. Morrerei, na verdade, de saudade da casa dos meus pais. Mas não contém para eles. Partiu vida adulta. Mal posso esperar por todas as novas histórias que terei para contar. Finalizou a atriz, que ainda postou uma foto do quarto, com a frase, Chegou a hora de dizer tchau. Lilia Cabral deixou um comentário fofo no post da filhota, que seguiu a nova jornada nessa idade. Ela disse assim, Eu também saí de casa aos 26 anos. Eu vim para o Rio de Janeiro. Eu tinha certeza que minha filha seria carioca e sangue bom. Eu estou feliz, porque sei que ela está feliz também. Eu vou morrer de saudades, disse a atriz Lilia Cabral, que completa dizendo assim. E junto com essa saudade virão algumas lágrimas. Mas o tempo é o alimento mais saudável. Eu vou alimentar muito dele. Seja muito feliz, minha filha linda. Você merece, completou Lilia Cabral. E vocês, gente, também já deixaram seus filhos saírem de casa, né, gente? Porque há um tempo, né? Pessoal com o tempo, eles criam asas, né, gente? Como mesmo ela disse, saem de casa para viver a vida deles. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.